Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, Botáscoa. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. E a taça que está na novela se estampa como uma das empregadas da Griselda, né? E a empresa dela, né? Inclusive, a Ana Carlos Neon Dias, para quem não sabe, ela foi na penúltima temporada de Atenção emissoras de 5 segundos para a Fazenda 3, né? E a taça vai para... Você vai saber, você vai saber ao longo do jornal A respeito da notícia da Sessão Ataque. Essas outras notícias de capa de dia, você vai saber junto com algumas notícias da Sessão Ataque. O Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguê? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88 Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o resto do seu daio. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana1090.com.br www.metropolitana1090.com.br E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tensão, momentos antes da final do Engenhão. Crack do Flú ameaçado de ir para a prisão por contrabanda. Exclusivo. Às vésperas da decisão de hoje contra o Vasco, o tricolor de Guinho foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Ele comprou de Emerson, do Corinthians, uma BMW importada ilegalmente nos Estados Unidos. Os dois também são acusados de lavagem de dinheiro. Detalhes na página 16 do dia. Na sessão ataque, entre as páginas 45 e 50 e a taça com a barra vai para... Flu de Fred e Vasco de D10 estão em cartazes hoje no tapete verde do Engenhão em busca da estatuetas de melhor time do primeiro turno do Carioca. Nas páginas 64 e 65, na turma de Léo Dias, Graciane diz que Viviane Arujo é a melhor rainha de bateria do Carnaval. Hum, humilde essa, Graciane. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, homem acusado de estuprar minhão de 12 anos dentro de ônibus é treu. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, escolas de samba já estudam como fazer o Carnaval sem a ajuda do bicho. Na capa, o caderno de imóveis. Imóveis, mercados de aluguéis estão em alta e há vagas para corretores. Na página 37, na sessão Mundo, incêndio em vaso militar deixa dois brasileiros mortos na Antártida. Na revista Jaé, marida de aluguel quebra tudo. Ana Carolina Dias se diverte com as cantadas dos fãs nas ruas, inventando motivos para obras em suas casas. A mais bela integrante da equipe de Pereião, personagem de Maria Cabral, em cima estampa, diz que é sensual sem ser vulgar. E agora, as notícias do site proteja-sostinhos.org Presidente Felipe Calderon disse assim, Bispos Onésimo, Cepeda e José e Cidro Guerreiro são sepultos gaiados. Médicos, Presidente Felipe Calderon reconheceu que os Bispos Onésimo, José e Cidro Guerreiro são sepultos gaiados. As palavras do Presidente Mexicano para servir aos filhos católicos podem parecer duas, mas cada uma delas não é mais que a verdade. O filhão católico, especialmente do México, tem sido conhecido por feito por vizia, o apoio de dinheiro, o quimia e trato de graça. O chefe do Executivo Mexicano concedeu uma entrevista ao jornalista Silvano Instituto Milênio Televisão, na segunda feira de 27 de junho, segundo ferexabreu.wordpress.com. E houve que os excelentes adjetivos usados para escrever os Bispos mencionados publicamente, por apoiar publicamente, ao político de reputação duvidosa, Rothen Rahn. Espero que não seja apenas arrogância de um presidente mexicano, mas um reconhecimento consciente do Império Católico, e que as suas palavras são seguidas por ações legais de qualquer espécie. Que lindo seria ver o presidente mexicano ideado em investigações e processos contrapados pelos Bispos mencionados. Outra antiga. Espanha. 45 associações criticam o respaldo do Estado na visita do Papa. Começam a cair de cansaço. O sol se abre e percebe a escuridão. Não importa a crença, a razão na bandeira sexualismo, nem vão em parte de pagãos concordados. Leve a cabo. Já sabia que a visita do Papa a Madri no dia Mundial da Juventude, JMJ, 13 e 21 de agosto, Francisco Delgado, residente da Europa Secular, Sérgio Nico Níñez de Tabasco Custã e da Associação de Ateus e Livres Pensadores, a Mal. Eles queriam mostrar a rejeição do apoio institucional e despesas excessivas da visita. Atrofiam seus canais do engano e o lixo de volta aos seus remeteis. A pedofilia sacerdotal católica foi descoberta por todos os cantos onde brota pus com o fedor que emana. A mentira disfarçada com o árbitro e a batina está ficando nu. Está ficando nu. Mostrando todas as pedorentas perigas que impregna a sua conjecura. Aliás, falar em dia Mundial da Juventude, daqui a dois anos, né? Não, daqui a um... Não, mês que vem. Não, ano que vem, desculpa. Ano que vem, 2013, o Dia Mundial da Juventude vai ser aqui mesmo no Rio de Janeiro. É, é paz. E agora, as notícias do site Bovo Chico. A voz de Vanessa conhece o Bisneto após quase dois meses. Helena e Francisco se emocionaram ao conhecerem o José Marcos ontem, quer dizer, anteontem, sexta-feira. Ao que tudo indica, anteontem, sexta-feira de 24, foi de emoção na casa de Vanessa e Marcos Guais. Os bisavós de José Marcos, filha da cantora com a empresária, finalmente conheciam um garoto. No Twitter, o papai comentou sobre o momento. Os bisavós Francisco e Helena conheciam hoje o José Marcos. Emoção total, escreveu o empresário em sua página no microplata. Francisco e Helena, pai José de Camargo Luciano e avó de Vanessa, viajaram de Goiás para São Paulo, especialmente para conhecerem o Diogo e o Bisneto após quase dois meses do nascimento de garotão. José Marcos nasceu no dia 5 de janeiro, em São Paulo. Diretor Robert Rodriguez lança Canals TV. O cineasta inaugura o canal latino Ele Rei. O cineasta Robert Rodriguez colocará anúncios no seu mais novo e ambitioso projeto, o canal Pago Ele Rei, que será incluído na programação de TV a cabo dos Estados Unidos pela companhia Comcast, que possui a NBC e a Térea Mundo. O sinal será emitido em inglês e destinado ao público espanhol, segundo detalhou a empresa em outro caso. Rodrigues se associou aos executivos da Factory Maid Ventures, John Fogelman e Cristina Pátioa, para fazer um novo canal latino que dê a ação, ficção e realidade, séries animadas, notícias, filmes, músicas e esportes. A oferta do realizador e de seus sócios foi receita pela Comcast, que fixou como data de estreia da TV Ele Rei em janeiro de 2014. Solange Frazão diz que no Carnaval, um bombinho fode. A personal afirma que nunca descuide da alimentação nem doente da folia de privilégio. Solange Frazão é o tipo de mulher que nunca descuide o corpo e tem uma suja impecável, tanto que a bela, tanto o balde do Chico, durante o destino da camisa verde e branco, na noite de sexta-feira, dia 17, que mesmo no Carnaval não costuma tomar cerveja nem nenhum tipo de bebida. Eu não gosto de tomar cerveja, mas um bombinho fode. E não estou cuidando da dieta. O vinho é saudável, a verma é ela que abrilhantou o camarote da Brama. Ela ainda afirmou que se eu preparo para assistir a todas as histórias de samba, no Sambor, no Zão e no Bi, não é só no dia do evento, mas doente todo o ano. Cuida da minha alimentação de um de todo o ano. Não pode me escudar, já desfilei por cinco anos consecutivos, mas hoje quero testificar todas as histórias. Vou ficar só em pladerno, camarote. Selena Gomez usa Luke P. e Gadge em passeio com Justin Bieber. A cantora exibiu as pernas ao lado do namorado. O casal Tim, Justin Bieber e Selena Gomez, foi flagrado quando deixava uma cafeteria na Califórnia e nos Estados Unidos. Os bombinhos pararam no local para se refrescarem do calor. Enquanto a cantora exibiu café gelado, ele preferiu um frozen e oogurte. Porém, um detalhe chamou a atenção. O tamanho do short que a namorada do astro escolheu para destilar o lado de Justin Bieber, Selena Gomez abusou do shortinho curto e deixou as pernas de fora do passeio. Recentemente, a cantora fez a sofrimento da tatuagem, o dirigente escolhido como coração. Segundo o tatuador, ela não ficou nervosa na hora de tatuar o corpo. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, o Jornal cheio de notícias até o fim. Tabloide publica na capa a foto Whitney Houston, morta. A foto foi tirada durante o beloio privativo da cantora na semana passada. O tabloide The National Enquirer publicou na capa da edição desta semana uma foto Whitney Houston dentro do seu caixão dourado. Na manchete, a publicação diz que a cantora, encontrada morta na banheira de seu suíço motel Beverly Hilton, no sábado dia 11, estava com seu vestido roxo favorito, com joias avaliadas em 500 mil dólares ou 853 mil reais e com chinelos dourados nos pés. A foto foi tirada dentro da Wigan Pruner of Ham, em Newark, New Jersey, por alguém que entrou quando não havia ninguém por perto na porta da Floyd Alleg, que ela foi feita durante o gabarito festeado. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do jornal André Linha, edição 1890, de hoje, domingo, 26 e 100 anos, de fevereiro de 2012, fica por aqui, super-visto com vocês. Um forte abraço e até amanhã, se mais pra vocês. Tchau, pessoal. A gente se vê pra aí. A gente se vê pra lá. 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 Assim é. Água, paz. A gente se vê pra lá. A gente se vê pra lá.